Um reino encantado, uma princesa nasceu Maria Helena, com um brilho que resplandeceu Com sua coroa e vestido a brilhar Enche a todos de alegria com seu doce olhar Maria Helena, nossa princesa de coração Com uma mãe carinhosa, seu amor é a canção E um pai protetor, seu guardião leal Nessa festa de princesas, és o pílio especial Em um mundo de fadas, cheio de cor e fantasia Cresce Maria Helena, com graça e alegria Nos braços da mamãe, encontra aconchego E no abraço do papai, amor sem sossego Maria Helena, nossa princesa de coração